Olá, gestoras e gestores da Rede Municipal de Educação, tudo bem? Meu nome é Larissa de Gouveia Fraga, sou coordenadora pedagógica na Rede Municipal. Estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho com a professora Rosaura Soligo sobre as questões da formação continuada específica para gestores na nossa rede. A professora Rosaura Soligo é doutora pela Unicamp, participou ativamente em processos de assessoria em redes públicas de educação, também redes particulares, inclusive no MEC. Ela integrou a equipe do professor Paulo Freire, iniciou sua carreira aqui na Rede Municipal de Educação. Atualmente, ela constitui a direção da Rede Latino-Americana de Alfabetização e é nossa assessora aqui na Rede Municipal. Para a gente começar, eu vou fazer uma pergunta para a professora Rosaura. A professora Rosaura costuma dizer que ninguém nasce formador, que às vezes a gente é professor e de repente se torna formador. E a gente leva um tempo para se constituir neste fazer, que é tão essencial para o coordenador pedagógico, que é a pessoa responsável pela formação continuada diretamente lá na escola, como polo de conhecimento. Então, eu quero pedir, na verdade, para a professora Rosaura Soligo, falar um pouquinho de como se dá esse processo de constituição do formador, que era professor e se constitui agora como formador, especificamente na formação do coordenador pedagógico. Bem, Larissa e todos vocês, eu tenho sempre dito que nós, quando nos constituímos coordenadores pedagógicos ou formadores de outros programas, o que acontece geralmente é que a gente dorme professoras e acorda coordenadoras. Essa imagem tem a ver com o fato de que não há uma formação específica para sermos formadores de professores, que é uma das grandes tarefas do coordenador pedagógico na escola, responsabilizar-se pela formação continuada dos educadores de sua unidade escolar. Essa responsabilidade, ela é complementada por outras duas, que é articular as propostas da escola e, sei lá, pelas aprendizagens, acompanhar as aprendizagens tanto de estudantes, quanto dos profissionais pelos quais ele se responsabiliza pela formação. Então, isso é uma coisa importante de refletir, porque cada vez mais a formação continuada é o lugar do desenvolvimento profissional dos professores. A gente tem agora recentemente publicados os dados do último censo da educação superior, que indicam que mais de 80% dos futuros professores estão hoje matriculados em cursos EAD. Nem sempre de boa qualidade, como a gente sabe. Então, isso significa que esses professores, parte deles já estão na rede, porque já se formaram, outros tantos vão se formar e vão para as redes públicas e privadas também, precisando muito de um conhecimento que esses cursos não necessariamente ofereceram a eles por ocasião da habilitação. Isso coloca para o coordenador pedagógico da escola ou para os formadores de programas, de um modo geral, quando acontecem fora da escola, ou mesmo os técnicos das secretarias de educação, que, em geral, fazem grupos reunindo diferentes professores de diferentes escolas, uma necessidade de saber desenvolver esse trabalho e sem que tenha tido a oportunidade de um curso, por exemplo, oficialmente proposto para essa finalidade. Então, quem faz um curso de pedagogia, por exemplo, vai fazer lá uma especialização em gestão, em supervisão, há possibilidades várias, mas formação de professores mesmo é algo que não vemos, de um modo geral, acontecer em cursos oficiais. Existe depois, claro, como esses vídeos e outros tantos materiais que hoje têm sido publicados, um esforço das secretarias de educação e das escolas também em oferecer a esses profissionais, com a tarefa de formadores, de professores, a melhor condição para desenvolver esse trabalho. Mas a gente precisa saber que é uma contradição o fato de hoje a formação de professores estar muito focada no que acontece no exercício da profissão, que coloca questões para a formação continuada, e não haver uma formação prévia. Por isso, a brincadeira de que dorme-se professor e acorda-se coordenador com tarefas de formação. E aí o que ocorre é que a falta de bons modelos de formação continuada faz com que esses profissionais que assumem essa tarefa acabem tomando como referência o que eles tiveram na formação inicial. E a formação inicial, que é o que ocorre nas universidades, e que é onde os profissionais se habilitam para o exercício da profissão, tem uma outra configuração diferente. Então, por exemplo, na formação inicial, se as práticas forem transmissivas, forem práticas em que não se leva tanto em conta as experiências dos alunos que estão ali em formação, ou que não se levem em consideração os problemas que, eventualmente, são os problemas da docência, ainda que seja inadequado, faz meio que parte da regra do jogo. Você vai para um curso na universidade com o seu caderno e ali você vai anotar tudo o que o professor disser. Então, essa coisa de transmissivo se coloca nas práticas de formação inicial de uma maneira mais naturalizada. Quando se tenta importar isso para a formação continuada, o que ocorre é que não dá certo, porque o professor tem dilemas, ele tem dificuldades, ele tem muitas coisas que ele quer entender como é a melhor forma de desenvolver e que não adianta ficar fazendo comunicação de informações sobre essas coisas. É preciso colocar a prática dentro do conteúdo da formação que acontece. Então, essas são contradições que a gente vive e que tem feito com que o esforço para superá-la seja grandioso. Esse desafio, né, Rosaura, de pensar nas estratégias de formação e como trazer como objeto de estudo a prática docente de verdade ainda se junta ao desafio da gente pensar em todos os desafios da sociedade atual, da educação atual, que precisam ser articulados aí pelo coordenador pedagógico, pelo formador de professores, para além desse modelo transmissivo, então trazer também, junto com essa questão da reflexão sobre os procedimentos didáticos e tudo mais, os desafios da educação. Pensando nisso, como que a gente pensa em uma definição ou assim, refletir sobre o que são boas escolas e como chegar a uma boa escola é responsabilidade da atuação desses formadores. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá bem. Eu tenho, desde os anos 80, me inspirado em relatórios da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, que tem mais de quase 40 países-membros e que tem se ocupado, já desde os anos 80, a pensar o que são as características das melhores escolas desses 38 países-membros aí. E nunca mudou. Desde os anos 80, quando eu era coordenadora de uma escola e me inspirava nisso, até hoje as características são as mesmas. Então, uma boa escola tem necessariamente um projeto educativo compartilhado. Isso é algo que a gente chama de PPP, de projeto político-pedagógico, mas estamos falando de um projeto da instituição que é pensado coletivamente, que é compartilhado com a comunidade escolar. Uma boa escola tem também uma equipe que planeja junto e discute o que vai ser feito, avalia os resultados e vai, num processo contínuo, fazendo os ajustes a partir do que os estudantes dão de retorno para as propostas que são feitas. Uma boa escola tem necessariamente um programa interno de formação dos professores e, às vezes, abertura para programas externos também, que são considerados complementos importantes e tudo mais. Tem também uma equipe de gestão que favorece que tudo aconteça do jeito que precisa e que agiliza as providências necessárias para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E também tem o apoio das autoridades educativas, das quais a escola depende, para que as coisas aconteçam no sentido de oferecer educação escolar, que tanto desejamos, tanto defendemos, mas que, se essas condições não estiverem dadas, muito difícil será. E, em relação ao segundo ponto que você fala, que é o que, na verdade, os sistemas públicos e privados podem fazer para contribuir no sentido dessas escolas alcançarem os melhores resultados possíveis que são esperados por todos nós. Nosso grande sonho, nosso grande desejo é oferecer educação escolar de qualidade para todos, não só para alguns. Tem estudos que mostram que os sistemas educacionais mais eficazes, com alto desempenho, têm algumas características também muito comuns. Então, acreditam que toda criança pode aprender. Então, essa é uma premissa com a qual esses sistemas educativos trabalham. Trabalham também com uma premissa de que o mais importante é desenvolver os talentos dos estudantes e não ficar controlando com processos de avaliação, como é que eles estão ou deixam de estar. São sistemas educativos que têm como premissa também o investimento muito grande na valorização profissional e na formação dos educadores. E essa formação é uma formação que pressupõe a criação de comunidades de aprendizagem, que pressupõe o trabalho coletivo, que pressupõe um tipo de espaço de acolhimento das questões mais legítimas dos professores e que trazem para dentro da pauta da formação que acontece esses dilemas, essas dificuldades. Quer dizer, traz a realidade para dentro do trabalho que está sendo desenvolvido na formação. Então, quando se olha as características das escolas e as características dos sistemas com alto desempenho, há sempre características comuns, que, no final das contas, coincidem com o que a gente tem defendido há muito tempo, mas não necessariamente tem conseguido fazer acontecer. Então, é isso. Desafio, hein, Rosaura? Desafio. Que desafio para nós, coordenadores, conseguirmos o nosso dia a dia pensar nessa lista de características aí que a professora Rosaura traz para a gente e conseguir articular isso na nossa escola. Então, boa sorte para nós, coordenadores, formadores de professores e agradeço por mais essa oportunidade. Obrigada, Rosaura. Obrigada também. Obrigada.